Eu e... Ah, não, mano! Nossa, eu vou jogar com mais lixo, mano. Eu vou jogar com mais lixo. Ué, o Didi tá sozinho? Ué, por que que o Didi... Ué, tem seis? Ué, como eu tô sozinho? Ué? Ah, mano, tem quatro... Ué, mas por que que tem quatro times, mano? Não, troca, ué. Deixa o time sem ninguém, deixa o time sem ninguém. É, vai lá. Entra no outro time lá. O bonequinho do cachimbo. Aperta em mudar... É, entrar na equipe... Não, deixa o Didi. Vai lá, Didi, vai lá, Didi. Vai lá, Didi. Entrei, entrei, entrei. Boa! Putz, grila, os dois saíram. Ah, ali, ó. Oh, oh, sai daqui, Rafa, caralho. Vai pro time do Didi. Não, o time do Didi. Não, o time do Didi. O time do Didi, mano. Não, ah, por que que ele saiu, mano? Volta lá, Rafa. Ele não quer jogar com ele. Ele não quer jogar com ele. Boa. Ah, equipe 3, tinha um jogador. Ah, que merda. É isso que eu falei, por isso que eu tava no outro. Aí o... Pô, que droga. Mano, não vai ter sentido isso não, cara. Aí vai ficar zoado. Paz. 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 Ah, então eu tenho que... Qual vai ser? Não entendi. Não sei também. Vamos descobrir, vamos descobrir essa porra aqui. É, vamos ver o que vai dar. Paz, só vai. Ah, então, não adianta. Eu tenho que ir sozinho mesmo, pô. Relaxa, relaxa, relaxa. Tu é bom, mano. Tu é o melhor. Só vai. É, é isso mesmo. Cadê o Murilo? Ah, não, tá eu e o Rafa, pô. Eu que tô sozinho, por favor. Eu que tô sozinho, eu que tô sozinho. É nóis. Calma, meu. Calma, meu. Calma, meu. Paz. Eu vou te seguir, vou te seguir. Um miradão aqui, porque esse Trabuco é forte, mano. Pô, esse mapa eu não toquei não, mas esse mapa aqui é maravilhoso. É novo, é da DLC nova, o Didi. Nossa. Tá aqui, tá aqui, Rafa, tá aqui, Rafa. Eu me ferrei agora. Ah, ainda vai pegar bala no chão, mano. Tá? Aí, aí. A direita, direita, direita. Tu pulou em cima de mim, Lec? Não. Ué? Deixa eu vir, deixa eu vir. Porra, mano. Ali, o cara lá. Ali, o cara lá do outro lado. Matei um. Eu não vi não. O cara lá do outro lado, lá. O Didi lá do outro lado, lá de touro, lá de touro, lá. Ah, droga, apareceu do meu lado. Matei. E aí, é uma vida só? É assim? Nasce de novo. Ah, não, é uma vida só. Nossa, que malia! Caralho! Quem que falta aqui, quem que falta? Ai, que droga. É complicado, tem que ficar se cobrindo, Gelly. Tá Didi vindo, Didi vindo. Falta o Didi? Tem que dar uma cara com ele. Fala! Didiii! Uuuuh! Mano. Vocês tão muito longe, cara. Cala a boca, Fakes. Não vem dar cal errado aqui, não, parceiro. Conhece esse joguinho seu aí. Didi, pensei que você ia ruxar, mano. Caralho, esse bagulho é muito grande, mano. Deixa eu ir pra onde que eu vou. É o bunker, né? É. É pra cá? Isso é um bunker, mano? É o bunker que a gente compra no... Eu acho que o Gatumia vai ser aqui também, viu, mano. Não queria falar nada não, hein. Mas dá uma hora a história aqui. Gigantesco o bunker. Gigantesco mesmo, mano. Nossa, o Gatumia aqui vai ser loucão, velho. Só que tem que ser mais escuro. Não, provavelmente deve ser alguma... Caralho, é muito grande, mano. É grandaço. Eu falo que vocês tão longe, mano. Cara, eu não vou achar o Didi, não, mano. Não vou achar o Didi, não vou achar o Didi. Não vou achar o Didi. Caralho, não é. A gente vai ficar dois minutos e cinquenta e oito sofrendo. Ué, uma hora a gente ia... Ui! Nossa! Nossa! Meu Deus do céu! Vai, vai, caralho! Meu Deus do céu! Vamo, Vinicius! Ai, que balinha! Cara, que coisa horrível. Que coisa horrível o quê? Cala a boca, morto. Caiu o sangue dos meus olhos, velho. Cala a boca, lixo morto. Lixo não fala. Lixo e morto não fala. Só pra deixar claro, eu e o Vinicius, a gente é uma equipe, mesmo não separado. Ai, tem... Ah lá! Que lixo, mano! Flex, tu é muito lixo. Não, agora nós é a equipe, né? Agora a gente é a equipe, né? Na moral de lixo. Juntou aqui, meu Vinicius. Se tu me vê, não me mata, que nós é time. Aham, eu tô ligado. Conheço você, Flex. Eu não faço essas coisas. Aham. Ai, Flex safadão. É, o Flex é mole e giro, mano. Tem que ser justo o jogo, cara. Aham. A gente tá sozinho, Vinicius. Tu vai aceitar uma barbaridade dessa, cara? Ah, mano, esse Flex é muito... Só na lábia, né? Só na lábia. Agora não. Agora eu tô mais esperto. Vamo lá. Ah, mas são mais balas que os outros, mano. Os outros são, acho que duas, né, Didi? Eu dei mole, eu dei mole. Foi mal vinha. Quatro balas é muita coisa, mano. Quatro balas é bastante coisa. A gente tem mais bala que os dois? Não, é que os outros, quando suas balas são duas só. Aqui, aqui, aqui. Atrás aqui, Rafa, Rafa. Atrás da gente, atrás da gente. Cuidado. Ô, louco, louco. Atrás da gente. Já tem um tiro. Oi, oi, oi. Perdão, perdão. Vamo lá. Tá parado? Não! Já tem um. Tá perto, tá perto. Como é que faz pra... Como é que faz pra ficar na parede? Eu esqueci, mano. Atrás da gente, atrás da gente. Ô, louco. Não sei ficar atrás da parede, mano. Que bosta. É o quê, Vinicius? Cadê você, Gelli? É o quê? Ah, eu tava apertando um C, mano. Que burro. Ah, que mentira, velho. Ai, caramba, atrás de mim. Ai, caramba. Eu morrido, mano. Eu, ué? Eu sei, aqui. Tinha os dois, gente. Vai descobrir. Acabou minha bala. Acabou minha bala, mano. Putz. Mori no Gelli contra Flex, hein. Vai, Flex. Só mais você, enfim. Ah, só tem? Só tem? Só tem nós três? Bora, bora. Só os três, só os três. Flex, só mais você, hein. Calma, calma. Calma, espera pra onde ele tá. Ah, ele tá aqui na minha frente. Caralho. Tu erra o tiro e ferrou, tá ligado? É, exatamente, mano. Errou o tiro e ferrou. Ah, o Flex errou o tiro com a pistola na minha nuca, porra. Não, o Flex te matou, o Flex te matou, Digi. Eu sei, mas foi no segundo tiro, porque eu tava sem bala. Ah, tá. Não, na real a gente pegou de costas, não foi não? Ele não foi de costas? Tem de costas. Ah, então o que eu tô falando? Eu tava mirando no Murilo, eu acho. Aí ele chegou, colou. Mas como que o Gelli tava no facão na mão? Como que o Gelli tava no facão? Ah, quando acabam as balas, você muda pra faca, mano. O Gelli tava na machete. Ah, mas é bem melhor você ficar na bala, porra. Tá maluco, você vai chegar no facão. Pô, só que tá tipo, o respawn tá sendo muito em cima, cara. Ah, mas é que é bom, porra. Já cai na treta, já. Tá maluco. É, porque você foi muito afastado pelo, porque é um mapa gigante. Porra, gigantesca. É, ué. Eu não quero falar nada, mas a minha equipe do Vinicius tá ganhando, tá ganhando. Uhum. Na verdade, tá um a um, né? É nóis, velho. Tá um a um. Tá um pra um, tá um pra gente. Ô, Vinicius, não ouvi eles, eles querem separar a gente. Vamo lá, Murilo, vamo lá, Murilo. Vou dar uma acelota aqui. Aí, o Rafa. É, nossa. Tá. Vai. Percado. Calma. Opa. Dá pra pegar a barra. Que? Dá pra. Ô, Vinicius, eu te chamei pra tua minha equipe. E tu ficou me desprezando. O que? Nossa, tá aqui na frente, na frente. Moleque, eu dei tiro, mano. Eu apertei pra dar o tiro, mano. Não saiu o tiro. Que desgraça, mano. Tu me desvalorizou, mano. Direita, direita. Que desgraça, mano. Direita. Que é isso? Só atirar, só atirar. Ah, o Hacker. O Hacker, seu maldito. Ah, droga. Tem um de cada time só aí, aí sim. Aí dá jogo, aí dá jogo, aí dá jogo. Aí mesmo, ô, Rafa. Toma. Que tirada. É o Murilo da maior Hacker, mano. Matou com um tiro só, mano. Vai, Flex, seu lixo. Nossa! UUUUSSA! Não queria falar nada mais, essa ficou feia, mano. NÃO, NÃO, NÃO. Tomou pra uma bênção. Viu ele, mano? Cara! Moleque, toma essa... Que isso, mano? Que paulada! Que isso, mano. Vamos lá, a gente tem que ganhar essa, mano. Relaxa, Murilo. Eles vão ganhar essa, mano. Eles vão ganhar essa, mano. A gente começou bem, mano. A gente começou bem, mano. Eles vão ganhar essa. Mãe, tu é um lixo, na moral. Esse é o meu time agora Não, ele é mó lixo Ele me matou, mano, falou, eu não vou me matar não Não vai babar, e aí vai dar um tiro Como eu gostei do que eu sou? Ah, aparece o nome em cima da cabeça É, exatamente Cara, é miguezinho pra caralho, velho Acabou já? Não, tem que ganhar duas rodadas, pô Eu, você e o Murilo E o Gelli tá com uma vitória Se a gente ganhar, a gente acaba o jogo Eu e o Rafa tem que ganhar agora, vamos lá então O segredo é esse Vai na manha do gato, escondidinho Manha do gato que eu chamo de viadagem É viadagem Tem que olhar em volta, vai ruxando mesmo, vida louca E matem Tem um ali, ó Tem um ali Boa, toma, escontei, lixo Ele tava, leque não deu pra ver nada, tava tudo preto Caraca, belo tiro, Didi Cala a boca, morreu, cala a boca Ô Murilo, só o que é estranho, mano É que tipo, eu atirei na altura do peito E te matou com um tiro só E o Flix acertei um tiro ali Não, mas eu acertei o Flix e não matou, mano Com um tiro só Ali, 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 ali Eu vi esse desgraçado Nossa, deu dois tiros Que isso? Que? Nossa Toma, me deu a cara Duvindo que eu deu a cara Porra, Didi, na moral, mano Eu matei ele, eu matei ele, pô Eu matei ele O Rafael, você não vai sem rápido, só tem o Flix Ó, o Flix deve estar escondido, mano Certeza, eu vou mudar pra câmera dele Porque ele é ratão Cadê? O Flix é muito rato, mano Na moral, dá pra jogar com ele não Ó, ó que lixo Tá ali, ó Tá aqui o Rafa Dá pra ver vocês no mapa Aí sim, mano Aí ficou bom É, ó É só quando morre, né Que dá pra ver Pô, vocês foram ratões Ficaram esperando a gente chegar Não, é porque vocês apareceram, pô A gente só marcou Ah, tá Mano, marca meu pau Ai, ai Que isso, mano Que agressividade, cara Aí o vídeo não monetiza Aí é foda, bicho Cara, ó mano O Flix, o Flix é muito lixo, mano Na moral Não, pô Tô jogando a hominha Tô sozinho Ah, virar homem Sozinho nada Você não tava com o Vini? É, então Você vê, né Quando eu perco Eu não tá com ninguém Aí quando eu ganho É Pô, Rafa E aí, é fechado Eu perdi ele aqui, velho É, tô vendo, mano Avança não Avança não Avança não Avança não Volta, volta, volta Você é a nossa salvação, mano Porque eu tô Eu não sei Eu tô sem munição, cara Aí, ó Flix, aí, ó Já deu a call, já, hein Pode ser fake, né Nunca se sabe Pelo desespero que ele falou Olha, olha, olha Olha Aqui, aqui Toma, lixo Toma, lixo Toma, lixo Nossa, Flix Ah, Flix Foi vergonha essa, hein, Flix Tomou na faca, hein Ah, tomou na faca Calma Não, mas realmente Não, mas dois contra um Pode acontecer de qualquer jeito, mano Não, é O Flix tava na desvantagem total, pô Você é louco Foi um de cada lado, pô Só chora Só o time do Jair não ganhou Não, já ganhou Já ganhou, pô Quem ganhar agora leva, mano Agora quem vencer, acabou, mano É, quem vencer, leva, mano Olha ali a rodada Exatamente, mano Equilibrou, equilibrou Agora tá certo É, ficou bom, mano Até que deu o jogo, pô Deu o jogo Pensei que ia ser mais voado Ô, Vini, Vini, Vini Faz agora Agora a gente é time de novo, né, seu bosta Agora é time, agora é time Eu vou, agora é time É foda demais Ô, tu é cabeça de urso, né Eu não sei quem gostou na real, mano Eu acho que eu sou cabeça de urso Olha a tua cabeça, olha a tua cabeça Eu não vou te matar É, cabeça de urso Eu sou o lobo, eu sou o lobo Eu acho que a gente eu vou, Rafa Moleque, se você me matar, bicho Eu vou na tua casa, eu vou te... Eu não vou matar, eu vou matar Eu vou na tua casa, eu vou te pegar É humilde, é humilde, é humilde, é humilde, é nois É nois Relaxa Rafa, Rafa, cheguei, cheguei Rafa, 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 cheguei, cheguei Tem um ali, tem um ali, tem um ali Volta aqui, volta aqui, volta aqui Aqui é bom, aqui, ó Tem um vindo, tem um vindo Relaxa, meu, eu tô marcando aqui Vou dar uma olhada, tô marcando, relaxa, relaxa Daqui eu tô, vou marcar Ah, mano Ah, o Flakes, ajuda a nós, mano Não, sem time é foda, sem time é muita desvantagem, na moral, mano Eu apareci aqui Eu vou chegar pra frente ali pra marcar, tá? Boa, mulher Quem que capotou? Foi o Flakes? Foi eu Tava sozinho Você mirou em mim, não foi, Flakes? Flakes, lá no fundo Flakes Fica miradinho Fica mirando o led, engraçado Essa eu nem vou contar pro canal, mano, muito feio Ah, que bicho, mano Os caras vão xingar vocês, vão falar Nossa, vocês deixaram o Flakes jogar sozinho Que se foda, eu como é que lá deixei mesmo Que se foda, ainda matei ele Quem mandou ele não ter amigo, né? Ainda não matei ele Eu tenho amigo, pode jogar comigo E aí, qual vai ser? Peraí, mano O que acontece se você terminar os... 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 É, então, eu tô pensando nisso também Vamos descobrir, ué Eu acho que eu e o Rafa venceríamos Porque a gente já tem uma kill É, pode ser É não, Rafa? É É, se pá é Gale, gale Pô, ele vai mostrar no mapa onde dá todo mundo Oi, Murilo Vai, Vinicius Vai, Vinicius Eu tô torcendo pra ti, mano Tem um de cada lado aqui, mano Esse desarrombado Se o Vinicius ganhar, eu ponho no canal, mano Que daí o meu time ganhou Nossa, eu fiquei muito cagado, mano É, eu vi, eu vi Mede a cara aí, seu bosta Meu Deus Não, tu joga muito, mano Tô até com medo Cuidado, não, não, não Não dá cara, não Não dá cara, não Não dá cara Ele tá mirado, ele tá miradão Se der cara, ele vai te derrubar Vem, cadê os caras lixo agora? Ah, eu vou matar ele na machete Só pra deixar ele ser trouxa, mano Ah, não É um de cada lado Não foi vocês não que me mataram, seus bosta Ah, que merda, mano Não tem como, velho Não tem como jogar sozinho Na moral, velho Que bosta É ruim, né, mano? Mano, tinha um de cada lado, moleque Tava Não, mano Tá muito foda E agora? Agora tá um x1, ó Tá uma kill pra cada, Alec Rushou, hein Rushou, hein Opa, já achou, já achou Já achou, já achou Ô, mata o Murilo que é GG Mata o Murilo que é GG, mano Murilo carrega o time, pô Ô, Murilo Boa Aí, ó, só sobrou o Gery, mano Só sobrou o Gery Não, moral, esse rolamento aí, Murilo Foi a coisa mais gay que você vai ver hoje, meu Deus Fica que não sabiam onde vocês estavam, tá ligado? Pô, cês tão muito rápido, cês ficam parados aqui esperando Aqui, 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 Rafa, aqui, Rafa, aqui, Rafa, atrás aqui Ô, o Gery tomou o tiro Tomou o tiro e não morreu Não Não, chefe Não, chefe Não, chefe